Agora sim, bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha guiar o entendimento de todos os que estão ligados nessa live, porque não há como você ou eu ou quem quer que seja, ter o tudo de Deus sem que entregamos o nosso tudo no seu santo altar. É uma troca, é uma troca, troca de espírito. Você se entrega, você entrega a sua mente, seu intelecto, seu racional, seu emocional, seu coração, seus sentimentos, o seu corpo, quer dizer, você entrega espírito, alma e corpo, corpo, quer dizer, você entrega a sua essência, toda a sua vida, a pessoa que você não vê, não sente, não toca, que é Jesus, o nosso Salvador. Bispo, mas como é isso? Se você se entregar, você vai saber o que é isso, você vai entender o que é isso, porque vai ser uma troca de espírito, você vai receber o Espírito de Deus. para ser como foi Gideão na sua época. Gideão era o menor na sua tribo, a sua tribo era a menor das tribos. Ele era o menor na casa de seus pais, o menor, mas Deus escolheu o menor para lhe ungir com o Espírito Santo e dar vitória para Israel diante daquele grande exército dos Midianitas, Amalequitas, além dos povos do Oriente. todos se juntaram contra Israel, todos, 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 de forma que Israel teve que se esconder nas covas, fizeram covas e se esconderam nas covas para não serem destruídos pelos exércitos inimigos. Mas Deus chamou um homem e desse homem trouxe a libertação para toda a nação. E o texto que me chama a atenção, que me chama muita atenção, que eu quero passar para vocês, que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 34, que diz assim, Então, então, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os que eram chamados e escolhidos vieram e se juntaram a ele, para que, através deles, dos trezentos de Gideão, Deus viesse dar vitória para Israel. Amiga e amigo, não importa qual seja a sua situação econômica, a sua situação cultural, talvez você não tenha tido oportunidade de estudar, se formar, ser bem graduado, arrumado, bem preparado para enfrentar esse mundo. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Deus nem permitiu que eu terminasse os meus estudos justamente para fazer o que ele tem feito por esse mundo afora, porque o Espírito do Senhor se apossou de mim e tem feito o que tem feito. E não só de mim, mas de todos aqueles que reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador. Todos aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa se submete ao Senhor Jesus, quando a pessoa se submete a Jesus, o Filho do Deus vivo, então o Espírito de Jesus toma posse dele e faz coisas notáveis, notórias, extraordinárias, que só Deus pode fazer, mas ninguém. Então, minha amiga, meu amigo, eu sou testemunha, eu sou testemunha viva. Uma coisa você lê na Bíblia o que Deus fez no passado, mas Deus tem feito no presente, especialmente na minha vida e através da minha vida, e ele quer fazer o mesmo com você e através de você. Mas para isso você tem que ter o Espírito dele, porque antes de Gideão vencer os Midianitas, Amaliquitas e todos os povos do Oriente, centenas de milhares de soldados, com apenas trezentas pessoas, primeiro, o Espírito do Senhor o revestiu. O Espírito Santo quer revestir você, que não estudou, que não teve condições para estudar, que não teve condições para se formar, que não teve condições para viver, não tem tido condições para sobreviver, você não tem tido condições, você está frágil, fraca, debilitada. A vida tem sido amarga para você, a vida tem sido cruel para você. Não é Deus que está fazendo isso, mas Ele tem permitido. Sabe por quê? Porque Ele quer tomar você, que era o último da fila, a última bolacha do pacote, Ele quer fazer de você o que Ele fez através de Gideão, o que Ele tem feito comigo e todos aqueles que estão conosco e que fazem obedecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Essa é a crença, essa é a fé que faz a gente conquistar o reino dos céus. Não é conquistar o reino deste mundo, não, porque o reino deste mundo passa, tudo vai pegar fogo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos já sentindo o cheiro da fumaça que está cremando já cadáveres e toda a terra. Nós já sentimos isso com a vinda do Senhor Jesus. Mas Ele quer fazer coisa grande, ainda antes da sua volta, Ele quer fazer coisa grande através de você. Agora, não fique olhando para as suas conquistas pessoais, não fique olhando para os seus projetos pessoais, não fique olhando para o seu umbigo, não fique olhando para a sua vida, não fique se restringindo ao egoísmo, limitado ao egoísmo. Coloque a sua vida na mão de Deus e Ele vai enchê-la do Espírito Santo, Ele vai revesti-la, revesti-la do Espírito Santo. E aí você vai arrebentar, tem que arrebentar, porque Deus é contigo, desde que o Espírito Santo a tenha revestido. Do contrário, minha amiga, meu amigo, é como se você estivesse dando soco em ponta de faca. Não adianta você, minha cara amiga, meu amigo, não adianta você tentar dar um jeitinho, jeitinho brasileiro para tomar posse disso, tomar posse daquilo. Não adianta você roubar, adulterar, não adianta você se corromper, não adianta você usar a mentira, o engano, não adianta você fingir, não adianta usar o fingimento, a hipocrisia, porque Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia o hipócrita, odeia, odeia a hipocrisia, Ele odeia. Não adianta você querer dar jeitinho nas coisas e fazer do seu jeito, não. Só com o Espírito Santo, só com o revestimento do Espírito Santo, você pode, pode não, você vai, vai, com certeza vai, tão certo como Deus existe, você vai. Se, se o Espírito Santo descer sobre você. É o que o apóstolo Paulo diz, se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse antes, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, não sou eu que sou o maior, o melhor, nada disso, o mais inteligente, o mais sábio, nada disso, minha amiga. É Deus que faz, que pega a massa, que pega a lama, a lama, e faz o vaso de acordo com a sua vontade. Mas a massa, o barro, tem que estar maleável, tem que estar submetido, tem que estar sujeito ao oleiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo revestiu Gideão, e Gideão arrebentou. O Espírito Santo reveste aqueles que são humildes, aqueles que são simples, como uma pomba, que são como crianças, inocentes, puras. Ele usa esses vasos, esses barros, faz barros, faz vasos para a honra e glória dele, não nossa. Nós somos apenas barro. Aleluia. Graças a Deus. Então, quando você for na igreja hoje, se você já foi e ainda não recebeu o Espírito Santo, volta à noite. Volta à noite. Insista. Busque. Corra atrás. Faça todas, tudo o que você puder fazer para receber o Espírito hoje. Não espere, amanhã, não. Nem espere começar o jejum de Daniel domingo que vem. Comece agora, já. Comece a investir na sua lama, ou seja, no seu barro, para que o Espírito Santo venha revestir você e você então venha ser um vaso para a glória, para a santificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Deus abençoe vocês em o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.